Abertura Casa Das Sopas É um número fácil De você guardar E fácil De você encontrar O logradouro Casa Das Sopas Atende você no horário do almoço A partir das 11 horas Olha o franguinho frio A vaca tolada, a canja, a sopa de capelete, nossa, tudo quentinho e baratinho também para você e para a sua família. Eu recomendo, com convicção, com segurança, que você vai gostar indo lá, Casa das Sopas, no Bauliar e Camboriú, aberta de segunda a segunda, com exceção apenas no horário do meio-dia aos domingos. Dá uma folga para a companhia, né? Parabéns ao pessoal, já está passando, legal, legal, valeu, valeu por ontem. Isso hoje aqui não vai prestar, vai dar rola até o final, já estou vendo. Daqui a pouco a gente se estressa, ele está dando corda para me pegar no TV. E no fim de semana, vereadores da comissão especial que buscam, cadê o teleprótero? Que buscam soluções para os problemas financeiros do hospital infantil aqui de nossa cidade, fizeram uma reunião com a diretoria da entidade. E a comissão, ela segue na luta para incluir o Pequeno Anjo nas redes de urgência e emergência do Ministério da Saúde. Eu imaginava que isso já tivesse acontecido e que o hospital já estivesse incluído há muito tempo. O vereador Mafro Osvaldo, que é o presidente da comissão especial, ele afirmou que ainda aguarda a portaria do Ministério da Saúde, que inclui o Pequeno Anjo, nas redes, para que a entidade possa, enfim, receber uma série de recursos do governo federal. Segundo o diretor regional de saúde do governo do estado, o hospital infantil Pequeno Anjo, ele já foi aceito, o que é bom, né? E agora só falta a publicação da portaria. A direção do Pequeno Anjo pede aos pais que só levem as crianças, os seus filhos, até o hospital quando o caso for realmente grave. Do contrário, a recomendação é procurar atendimento em um posto de saúde. A medida é necessária para evitar supernotação no hospital. Eu convido, está certo, um pai com um filho doente, com problema dentro de casa... Mas não adianta correr para o hospital agora, porque ainda não está atendendo. Exatamente. Eu corro, eu vou para o hospital. E licitamento eu vou para o hospital, mas a recomendação... Aí tu vai, corre o risco de matar teu filho, porque tu vai para o hospital com teu filho, você tem que primeiro passar no pronto atendimento. É o desespero. O PA na UPA. Na hora certa. Vai para a UPA, no desespero tem que saber, tem que ir para o lugar certo. O que o desespero faz com a pessoa quando ela comete um erro? Leva, pode levar à morte. Então você, no desespero... Sim. O pai não pode se desesperar quando o filho está com algum problema. O que ele tem que fazer? É nessa hora que tem que ter tranquilidade. Correr para o lugar certo, chamar a ambulância, se for o caso, o SAMU, o bombeiro. Você tem que estar equilibrado. Se você entrar no clima do momento ali, tu corre o risco de perder o seu filho. Mas o que é que vem em primeiro lugar? Correr com o teu filho para o hospital. Entre SAMU... Mas aí você sabe que na cidade o hospital não vai te atender. Certo, certo, certo. O que você tem que fazer? É bom a gente divulgar bastante isso. E entre SAMU e bombeiro, você chama quem? Depende da situação. Não, mas está gravado dentro da tua cabeça. O primeiro número que vier à tua cabeça... Sim, qual é o primeiro que vem? O do bombeiro. Isso, esse vai. Olha, e depois de anunciar em abril... Estávamos falando do Hospital Pequeno Anjo, a possibilidade de não renovar os contratos de prestação de serviço e o encerramento das atividades do pronto-socorro do Hospital Infantil Pequeno Anjo. Agora, a Univale decidiu manter os serviços. Atualmente, o hospital tem uma despesa mensal de 600 mil reais e atende aproximadamente 38 mil crianças de toda a região da ANFRE. Veja por quê. Através do Conselho de Administração Superior, a Universidade do Vale do Itajuaí, em conversa com autoridades locais, regionais e estaduais, buscou auxílio nas autoridades para manter as atividades do Hospital Pequeno Anjo. Agora, a Universidade, a Fundação Univale, entende que com o apoio que já está garantido por parte do município de Itajuaí, prometido pelo governador do Estado, numa audiência com os prefeitos da micro-região e com os deputados da região. E com essa perspectiva dos próprios municípios da micro-região da ANFRE, tanto através de manifestações do prefeito Leonel Martins, presidente da ANFRE, quanto do prefeito Roberto Carlos, de Navegantes, numa reunião do Conselho de Desenvolvimento Regional na SDR. Quer dizer, houve o comprometimento dos prefeitos, até na audiência com o governador, de participarem financeiramente com em torno de 130 mil. Quer dizer, com todo esse ajuste, o que já está manifestado, nós acreditamos que a Fundação tem toda a possibilidade de manter, ampliar, melhorar e fazer com que o hospital e sua equipe técnica tenha todo o interesse de cada vez mais e melhor atender a nossa comunidade. Segundo informações da direção do Hospital Infantil Pequeno Anjo, cerca de 38 mil crianças são atendidas anualmente, provenientes de municípios de toda a região da ANFRE. O hospital tem uma despesa mensal de 600 mil reais. De acordo com o reitor da universidade, já houve várias tentativas para que o hospital entre na rede de atenção de urgência e emergência, garantindo assim o repasse mensal de 200 mil reais do governo federal. Esta é uma assertiva de natureza técnica que a Secretaria de Estado da Saúde, através da Gerência Regional da Saúde e dos gestores da saúde dos municípios que compõem a ANFRE, estão considerando que se trata de um hospital vocacionado, ou seja, é um hospital dedicado apenas à saúde infantil. Então, tem toda a possibilidade, segundo todos os técnicos do Ministério, do Hospital Universitário Pequeno Anjo, de estar incluído nas redes, nas redes de urgência e emergência. E com isso, com toda essa questão de estar na rede, ou seja, o comprometimento, inclusive, de tentar melhorias, especialmente de tentar criar alta complexidade em duas áreas, temos quase que convicção de que o hospital receberá os recursos, estará incluído nas redes e, com isso, manterá suas atividades. Quem fica aliviada com a informação é a população. Eu acho que ele é essencial para a gente, porque trata só de criança, não precisa a gente estar se deslocando para outro lugar para tratar as crianças, tipo, o pé do São Vicente atende criança, mas é misturado. Então, aqui é especificamente só para criança. Então, eu acho essencial, né, que não deveria, eu acho que em todo lugar deveria ter um hospital assim. Para mim, isso é muito importante, porque agora, ainda mais que agora nasceu minha netinha, né, e a gente aqui é o hospital que atende a gente mais perto para a região, pelo SUS, né, é aqui, né, eu acho muito importante, principalmente para criança, não tem, acho que eu estou, hospital aqui perto para criança, né. Então, para nós, para mim, é ótimo o hospital aqui. Eu gostei, estou gostando aqui. Só quero dizer, uma das senhoras aí que participou da entrevista com a Bruna, ela falou a palavra essencial, é o que eu considero também, o hospital pequeno anjo, antigamente era o menino Deus, né, se eu não me engano, mas estava numa situação deplorável, caótica, não sei se você lembra disso, Lacerda, voltando um pouco no tempo, oito ou dez anos para trás, você não se arriscava a levar o seu filho até o hospital, era muito difícil, era muito complicado, estava tudo meio detonado, o hospital vivia financeiramente uma situação muito caótica. Agora, essa senhora falou, essencial, não somente para a nossa cidade, como para toda a nossa região, a região da Anfri. Então, nada mais justo na minha avaliação, governo federal, governo estadual, tem dinheiro para fazer estádio? Tem, então tá, então ajuda na saúde também do nosso pequeno... Mas tem que ter a contrapartida. Sim, a contrapartida dos municípios... Não, para o governo federal municipal fazer isso, tem que ter a contrapartida por parte do hospital. E qual é essa contrapartida que, inclusive, o governo federal está pedindo? Que haja ali a parte de ortopedia e neurocirurgia. E o Oswaldo Mafra, que ele cita ali, quando o Antônio leu aqui, que faz parte dessa comissão, uma das coisas que ele quer é trazer novamente a ala de queimados aqui para o município de Itajaí. Nós tínhamos anteriormente, agora tem que se deslocar para Florianópolis quando acontece isso. E nós sabemos que um dos acidentes mais comuns com criança, infelizmente, é com relação à queimadura, principalmente dentro de casa. O Oswaldo, particularmente, ele passou essa situação com o filho dele, e por isso que ele luta para trazer de volta aqui para Itajaí a ala de queimados, porque ele teve que correr para Florianópolis, uma situação difícil. Então, o que hoje a federação, no caso o governo federal, ele pede? Ele pede que o hospital tem que se adequar. Entre essa adequação é ter ortopedia e neurocirurgia. Além disso, ter também o atendimento de pronto-socorro que ele não faz hoje. O que o hospital faz? Ele faz o atendimento de pronto-socorro, mas desde que vem encaminhado pelas unidades, os postos de saúde ou por unidades de saúde do município de Itajaí, ou de outras unidades de outros municípios. Então, isso vai mudar e ele vai passar. A partir do momento que tiver verba do governo e tiver recurso, ele vai passar a atender como nós esperamos, que é um hospital infantil, em todas as suas áreas. Então, Lacerda, só para complementar, a perspectiva é melhor do que eu imaginava. É melhor do que você imagina se tudo correr dentro do contexto. Exatamente, mas tem tudo para acontecer. Se tem que dar contrapartida, o governo federal vai entrar, o governo estadual vai entrar, a SDR vai entrar, o governo municipal, a ANFRI vai entrar. Tudo isso vai reverter, eu não sei quanto tempo vai levar, mas eu acho que não vai levar tanto tempo assim, em benefício para a população. Imagina só a dor de uma criança queimada, ao invés de ser tratada perto da sua casa, dentro da sua cidade, tem que se deslocar daqui para Florianópolis. Imagina só. É verdade. Olha, assim que o Fórum de Balneário Camboriú abriu as portas na tarde de ontem, cerca de 80 manifestantes, uma empresa dessas que faz marketing pela internet, fizeram um protesto em frente ao prédio. Eles querem o direito de vender um programa de computador que permite fazer ligações nacionais e internacionais. No entanto, a Justiça do Acre interrompeu as atividades da empresa há 15 dias em todo o país, sob suspeita de que o trabalho aconteça no esquema de pirâmide financeira. Hoje, o protesto está marcado para acontecer a partir da... Já deve estar acontecendo, que foi desde a uma da tarde, no Fórum de Itajaí. A Justiça investiga se essa empresa cometeu crime contra a economia popular, estelionato, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Desde o dia 18 de junho, uma liminar bloqueou as contas bancárias da empresa e impediu a realização de novos cadastros no esquema. No entanto, olha só, os divulgadores dessa empresa dizem que a empresa é idônea e ajuda mais de um milhão de brasileiros. Está aí a informação. É interessante. Agora, se você quer saber como é que se forma a quadrilha, grandes quadrilhas e quadrilhas altamente perigosas, de alta periculosidade, vai à Brasília. Vamos fazer um intervalozinho? Não, vai naquela lá, os representantes do governo municipal de Itapema. Pode ser essa? Vai voltar lá. Não, sim, poderia ser. Eu imaginei até que tivesse um intervalo comercial agora, mas não tem. Então, representantes do governo municipal do Pauliário de Itapema, que fica mais ao sul aqui de Itajaí, eles estão em Brasília, a falar em Brasília. A agenda de compromissos da comitiva está envolvendo reuniões do Ministério das Cidades, relações institucionais com a Federação Nacional dos Municípios e com representantes da Secretaria de Relações Institucionais da Caixa Econômica Federal. Isso tudo na capital federal, em Brasília. O objetivo é estreitar a relação entre a Prefeitura de Itapema e o governo federal, na busca de novos projetos e recursos também para a cidade, para o Balneário de Itapema. Agora sim, vamos para o intervalo e voltamos na sequência. Última parte do nosso Tribuna na TV. Continue ligado na gente. Tchau.